A Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do movimento espírita. Todas as sextas-feiras, às quatro horas da tarde, às quintas-feiras, à meia-noite e aos domingos, às vinte e três horas. Pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, nós nos propomos levar até vocês estudos, notícias de eventos, congressos e seminários espíritas em todo o Brasil. Conosco os companheiros Fabiano Pereira Nunes, Sueli Guimarães e Fátima Verri. Movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. Nos diz Irmão José, no livro Dias Melhores, psicografado por Carlos Abaceli. Quase tudo na vida material conspira contra a independência do espírito. Os interesses imediatos assemelham-se a uma teia que o homem entretece com as próprias mãos, sentindo-se cada vez mais subjugado. Os apelos de fora lhe consomem as energias introspectivas. Participe conosco, ligue para 3386 1400 e seja um mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor, junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. E continua Irmão José, em corrida vertiginosa, motivada pelo ter, relega-se o ser a plano secundário. Confunde-se o supérfluo com o necessário. Ao invés de o espírito direcionar o corpo, o corpo direciona o espírito. Estamos começando o nosso programa entrevistando Canrober Bueno, orador espírita e trabalhador do Centro Espírita Maria Angélica. Conversará conosco sobre a importância da divulgação da doutrina espírita através das mídias. Conosco os companheiros, Fabiano Pereira Nunes e Canrober Bueno. Suas saudações aos nossos amigos ouvintes. Fabiano? Olá, queridos amigos rádio ouvintes. É um prazer estarmos juntos mais uma vez para refletirmos sobre a doutrina espírita. Um grande abraço a todos. Canrober, por favor. Nossos queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro e também os internautas que acompanham parte da programação da rádio, que já se faz propagar nas diversas mídias novas, nas chamadas assim novas. Nosso muito obrigado pela oportunidade da expressão e da reflexão. Muito bom. E falando aqui, a gente vai conversar muito sobre essa parte de mídia, de divulgação. Eu queria até aproveitar para falar com vocês, ouvintes, sobre o evento que acontecerá sobre a Música Espírita Está No Ar, que é a quinta edição, aqui ligada à nossa rádio Rio de Janeiro. E será sábado, 4 de junho, às 4 da tarde, no auditório da Fraice, que fica na rua Uaruma, 80, em Higienópolis, no Rio de Janeiro. E vai ser muito interessante porque vai ser um evento presencial, né, lá no auditório, e vai ter Robson Pinheiro e convidados, como Gustavo Garcia, Ana Cláudia Bittencourt, Guilherme Medina e Marcelo Manga. Vai ser um evento muito bacana. Então, garanta logo a sua participação e vá entrar em contrato pelo site simpla, SYMPLA.com.br e vamos lá. Quem sabe você pode comprar o seu ingresso, também fazer, né, um presente para alguém, convidar alguém para ir junto. Gente, vai ser um evento muito bacana. Entre em contato e, olha, em maiores informações, vocês podem entrar em contato, inclusive, pelo 2, é prefixo 21, 993-12-7840. Então, vocês liguem e vai ser muito legal. Vocês podem pegar informações e participar, junto com tantas pessoas legal. E, olha aí, vendas também físicas, vocês também podem ir, tanto lá na Fraice para Comprar, ou também na Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso, que é aqui na Avenida 13 de Maio, 13, sala 619, lá no centro. Tá bom, gente? Entre em contato. Vai ser muito bom a presença de vocês, junto com todas essas personalidades, não é verdade? Então, vamos lá. Já que a gente falou aqui da divulgação da doutrina através da música, porque também é, não deixa de ser, vamos agora começar nosso trabalho, Cã-Robert. Cã-Robert, então, a gente conversou um pouco aí em off, falando sobre esse trabalho todo que é feito online. Então, vamos começar pensando o seguinte, tivemos a pandemia e agora a pós-pandemia. Como que é a sua visão? O que ficou para você durante a pandemia e pós-pandemia? Teve um aprendizado através desse trabalho online? Como é que é isso? Bom, mais uma vez aí, obrigado. Olá, Sueli, Lácio Adriano. Você, Fátima, pela oportunidade da provocação. É uma provocadora. Não temos hoje o professor Leal, também um provocador, mas vamos lá. Nós tivemos o pico lá em março passado, 2020, a decretação desse estado pandêmico e, é claro, aturdiu a todos. Ali nós tivemos um evento, não espírita, mas mundial, extraordinário, mas com a participação dos espíritos. Eu digo não espírita porque não era doutrina, e claro, trabalhando sobre isso, mas com a participação dos espíritos, porque sempre, todos os acontecimentos, em nosso órgão, em nossa vida, em nosso cotidiano, está subjugado nesse contato, nesse intercâmbio com o plano espiritual. Não por menos a mensagem, nos lembrando que somos espíritos possuidores de um corpo agora, e não corpos que possuem uma alma ou um espírito para nos animar em compras ou qualquer outro consumo que seja dos excedentes necessários. Então, nós tivemos ali um exemplo que foi uma quantidade de notícias, uma quantidade de narrativas, uma quantidade de informações que nem sempre se cruzavam, e deixou a população mundial, vamos assim dizer, passando aqui pelo Brasil e todos os demais pontos, cantos aqui desse planeta, muito, muito assustados. A mesma coisa aconteceu, acho que com a nossa doutrina, em termos de divulgação, de contato e tudo. Como é que se fez? Primeiro momento, parou tudo, pararam as casas. Suspenderam-se reuniões públicas, suspenderam-se os estudos, suspenderam-se o contato do atendimento fraterno, estou citando só alguns, o atendimento do tratamento espiritual, enfim, suspenderam-se as atividades que motivavam todas essas sociedades espíritas, centros espíritas, comunidades de estudo, enfim, centros de estudo, e houve aquele abalo. E aí surgiu o que já estava em curso, não foi nada de novo, mas que ganhou um impulso extraordinário. Foram as mídias. Nós começamos a gravar, a fazer, a falar através da internet, usando a internet, que tinha, vamos lembrar, que a internet lá nos anos 50, 60, nos Estados Unidos, ela foi desenvolvida como um sistema entre as universidades e os meios de comunicação governamentais, como uma alternativa a um conflito mundial. caso houvesse problema nas comunicações, seriam eles o meio da internet. Bom, isso evoluiu, chegamos aos dias de hoje, temos aí vários canais, várias formas, várias mídias, que todos conhecem, e outras tantas que já estão em experimentação e acontecendo. Então, a importância, fomos retomando, retomando as rédeas dos nossos estudos, da divulgação, da reflexão. Começaram a ocorrer reuniões públicas, eu vou aqui pegar um modelo, por exemplo, vocês entrando lá pela StreamYard, produzindo um encontro via YouTube, passamos a ter ali um canal chat, que está ali ao lado, onde as pessoas começaram a participar junto com aqueles que faziam a sua reflexão, aquela exposição, ou daqueles que estavam num grupo unido fazendo aquele movimento, todos aqueles que estavam ouvindo, participando, começavam a botar suas perguntas, seus pareceres, começou a haver um intercâmbio. Então, começaram a surgir uma relação de contato. Vamos lembrar que reuniões públicas, no modelo que nós usávamos antes da pandemia, era aquele ato onde as pessoas entravam nas casas espíritas, sentavam-se no salão, e dentro de uma organização com normas pré-estabelecidas, havia um orador que ali, depois de uma preeleção de uma página e das orientações do presidente de mesa, de modo geral, eu estou falando, não estou dizendo que são todos assim, faziam a sua exposição, disposição de 40, 50 minutos, até uma hora, e não havia questionamento, perguntas ou respostas. O público ouvia e aceitava aquilo, ou pelo menos recebia aquela condição de informação. Com as novas mídias, isso foi mudando. O que no primeiro momento, Fátima, Sueli e Fabiano, nos parecia, e todos os ouvintes, de que seria uma maneira de estar entregando uma, vamos dizer, uma alternativa de informação, virou um canal importantíssimo, de uma dinâmica, de contato, de influência, de trocas de ideia, de comunicação, de pontos de vista. E vamos lembrar, a rádio Rio de Janeiro, foi uma das que começou a divulgar a doutrina, através das ondas do rádio. Não havia uma dinâmica, mas o Kardec, quando foi buscar, em 1855, em 1856, quando ele começou a dinâmica da pesquisa dele, e tudo mais, você tinha um telégrafo por fio, o rádio não tinha sido dinamizado, sequer havia TV e outros meios de comunicação. O rádio chega no Brasil em 1923, primeira transmissão, por isso, Eduardo Roqueque Pinto é homenageado, é a data de aniversário dele, que corresponde à data de fundação da primeira transmissão de rádio no Brasil. Nós não temos 100 anos, temos 99 anos. A rádio Rio de Janeiro vem levando educação, conhecimento, informação, dinamismo, através da doutrina, através de ondas de rádio. Agora, apareceram outros meios, outras formas. Nós temos diversos outros canais, todos orientados através da internet, na sua grande maioria, trazendo essa dinâmica. E aí, agora, eu vou devolver uma pergunta. Nós vamos perder isso? Só porque é pós-pandêmico, e esse pós-pandêmico, ele não é um pós-pandêmico tão determinante assim? Nós temos um ar ainda de epidemia do Covid, todas essas dimensões novas que aconteceram durante todo esse tempo vão ser perdidos agora no momento em que as casas começam a reabrir, as casas começam a botar suas portas abertas para receber o público. Vou levantar o assunto. Lá na questão 766, a vida social está em natureza, que está no livro dos espíritos, Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação? Então, nós não temos todas essas outras faculdades pelo desenvolvimento da ciência, da modernização, dos meios? Não deve continuar se usando? Será que houve uma ruptura? Voltamos ao que fazíamos, porque só interessou naquele momento emergencial? Eu estou, assim, respondendo e devolvendo uma pergunta. Fátima, estude. Sueli, Fabiano, por favor. Vai, Fabiano. Bem, se nós formos lembrar as palavras de Jesus, ele diz assim, quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei entre eles. Allan Kardec elucida esse ensino, que como sempre é simbólico, de que o homem é um ser que precisa viver em sociedade. A lei de sociedade é uma lei da natureza, uma lei de Deus, uma lei natural. Então, o homem precisa estar agregado em comunidades, convivendo, se interrelacionando, com uma interface pessoal. Qual é o grande problema? Concordo com o nosso irmão, no sentido de que se nós temos uma ferramenta, essa ferramenta é poderosíssima, por que não usar? Mas ela não pode acontecer em detrimento do relacionamento pessoal presencial. O Canroberto não disse isso, absolutamente. Eu que estou dizendo. O que nós observamos nessa pandemia, por exemplo, muitos alunos, principalmente das escolas particulares, não queriam voltar para as aulas presenciais, ficaram acostumados ao esquema da aula à distância, do ensino à distância. Em casa, no conforto, banheiro, ar-condicionado, temperatura, roupa, mas nós vimos que os resultados de aprendizagem foram catastróficos. Catastróficos. Foram um período que nós podemos questionar se houve algum tipo de aprendizado, principalmente nas classes de alfabetização. O cristianismo, ele não é só informação. O espiritismo, muito menos. O espiritismo é caridade, caridade é ação. Então, elas não são mutuamente exclusivas, mas a minha preocupação, minha visão nesse assunto, é que nós temos visto que muitas instituições querem ficar usando só a ferramenta de ensino à distância, porque na verdade é uma ferramenta de ensino à distância, mas a filosofia espírita não é só ensino, ela é muito mais que ensino, ela é a caridade em ação, uma forma prática, como ferramenta de ensino, ela é útil, ela é poderosa, poderosíssima. A gente não pode abrir mão dela. O problema é que ela não pode substituir o contato. Allan Kardec, na Revista Espírita, ele chama muita atenção em inúmeras dissertações sobre a questão dos grupos espíritas familiares. Allan Kardec diz em todas as letras, é melhor que numa cidade haja pequenos grupos de 10 a 20 pessoas, onde haja comunhão de pensamentos, comunhão de sentimentos, comunhão de propósitos, onde não existe disputas do orgulho, da vaidade, do egoísmo, e por isso essa comunhão atrai a presença dos espíritos superiores do que grupos grandes de 200, é melhor ter 10 grupos de 20, porque é possível aprofundar o conhecimento, apertar os laços de fraternidade, apertar os laços de caridade, e como estão todos com a mesma bandeira, que são os princípios filosóficos, doutrinários, não há risco de dispersão, não há risco de dispersão, então, sim, é muito importante usar as mídias, Allan Kardec, ele foi um precursor das mídias, a revista Espírita Jornal de Estudos Psicológicos, foi o instrumento de comunicação com as massas, ele podia explicar a todos os espíritas, recolher as informações, retirar dúvidas, comentar jornais, a revista Espírita, ela é a prática, enquanto nas obras filosóficas, doutrinárias, nós temos os conceitos, os princípios, as definições, a filosofia espírita propriamente dita, na revista Espírita nós encontraremos a prática espírita, então foi a ferramenta que Allan Kardec dispunha, que foi de um sucesso absoluto de comunicação, e a gente não pode abrir mão, concordo com o nosso irmão Canrobert, mas hoje me preocupa mais o movimento de volta, a volta aos centros espíritas, olha, já teve carnaval, os teatros estão abertos, as pessoas estão andando de avião, a vida se normalizou, a vida se normalizou, praticamente. Mas muitas instituições espíritas ainda estão fechadas. Mantendo a divulgação online, quando é necessário, eu concordo com você e também com o Fabiano, nesse sentido, a ferramenta pode continuar sendo usada, mas preferencialmente o contato, a relação presencial é muito importante, porque é através dessa relação e desse contato que a gente vai melhorando a nós mesmos, a experiência vai aumentando, não sou a favor de que deixe de lado a mídia, mas a importância do presencial para mim é de grande valia. Canrobert, então no caso, foram falados aqui várias situações e a gente pensa o seguinte, o importante é manter o equilíbrio de tudo, porque a gente tem as ferramentas de diversas maneiras, até porque, por exemplo, um livro, antigamente a gente utilizava pesquisa no livro, era a linha muito livre, era a nossa ferramenta, aí quando começou, surgiu o boom da internet e tal, começamos a ter a facilidade de buscar alternativas mais rápidas e muita gente deixou de lado o livro, eu, por exemplo, adoro folhear livro, prefiro mil vezes do que olhar pela internet, mas às vezes pela situação, às vezes a gente tem que baixar em PDF para poder até fazer um estudo mesmo, que às vezes você não tem naquele livro naquele momento, você até que tem que fazer, ótimo, ajuda pra caramba. Então eu acho que manter o equilíbrio seria o melhor, o que você acha? Bom, obrigado aí pelo retorno, eu vou agradecer eu, Fabiano também, por ter levantado os escritos do senhor Kardec lá na revista Espírita, que realmente foi o veículo que ele dispunha à época, a edição de um livro, de uma revista, eram os veículos de comunicação, como eram os jornais, em grande monta. Bom, equilíbrio é tudo, o problema é que isso fica bonito na tese, que nós não temos em verdade, é equilíbrio, né, eu tô falando pela gestação, somos ainda um planeta de provas e expiação, não tem como tirar isso, estamos aqui ainda num processo de modelação, tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, né, a destinação da Terra e as causas das nossas misérias. Aconteceu que como uma guerra, a gente tira todo um proveito, a gente não pode deixar de entender que na Primeira Guerra veio o raio-x, uma forma dinâmica mais forte, a penicilina como um curativo durante a Segunda Guerra Mundial e outras revoluções que foram trazidas, não tô dizendo que a guerra é boa, mas conseguimos tirar algum proveito, a mesma coisa aconteceu durante o Covid. As vacinas foram aceleradas, elas não foram inventadas naquele momento. Sim, processos científicos que já estavam desenvolvidos foram acelerados. Simples assim, você já tem o formato preparado, mas ainda não tá explorando porque você não tem a necessidade, segundo o mundo, segundo a forma de consumo, segundo a forma de custeio, segundo a forma de investimento, de colocar aquela nova tecnologia à frente. É simples, quando nós estamos comprando um telefone celular, que hoje faz parte como uma ferramenta para todos nós, um smartphone que substitui vários elementos comprando um aparelho que já tem três, quatro gerações de tecnologia avançada à frente por serem lançados. Agora, você não vai servir sopa nem levar quentinha na rua se você não tiver presencial. Nós mesmos aqui fizemos parte de um grupo que se organizou durante a pandemia de uma forma bem cuidadosa e, junto com outras denominações cristãs ou não, fizeram um grupo de alimento para percorrer as ruas e distribuir até 160 quentinhas, um número irrisório, mas era um número possível para aquele momento. E esse grupo hoje dá origem ao que chamamos Grupo Gratidão, da qual nós fazemos parte e que reúne uma experiência extraordinária, onde estávamos insulados nas nossas casas espíritas em relação às outras denominações cristãs ou não, houve uma agregação. Você passou a ter evangélico, passou a ter protestante, espírita, que deu origem ao grupo, os católicos que vieram seguir, budistas, taoístas e judeus e ateus graças a Deus. Os ateus graças a Deus inclusive tiveram expressão extraordinária. Então, o que eu vejo? Nós temos que ter equilíbrio. Onde é possível? A invenção do ensino à distância, o EAD, não é de hoje. O Fabiano me parece bastante especializado na área, vai saber dizer, o que nós não estávamos era preparados, nós não estávamos preparados para o meio e forma. A Austrália e a Nova Zelândia utilizam o EAD há muito tempo por conta das distâncias e do seu formato. O Brasil nunca precisou. Então, nós tivemos dificuldade, claro, na transmissão do ensino formal, como tivemos na divulgação da doutrina espírita. Porém, nós temos hoje a seguinte condição, há como se conviver em sociedade dando aquela evolução que Kardec cita lá na Gênesis, no item 55 do primeiro capítulo da Gênesis, que quando diz o Espiritismo jamais estará ultrapassado, pois que se a ciência der provas de novas medidas, de novas invenções comprobatórias, ele assim se adaptará. Assim somos nós. Inclusive, vou pedir licença a Fabiano que levantou a revista Espírita. Na revista Espírita de maio de 1863, tem um texto de Kardec, vou lê-lo, pedir licença para lê-lo, na íntegra. Pareceis ignorar uma coisa que é bom saibais. Os grupos espíritas não são absolutamente necessários. São simples reuniões onde se sentem felizes por encontrar-se pessoas que pensam do mesmo modo. A prova disso é que hoje na França, estimativa dele, né, abre parênteses aí, mas... Oi, Carrober, olha só, porque a gente vai ter que ir para a segunda parte do programa, mas daqui a pouquinho você continua, ok? Vamos parar por aqui e vamos para o segundo momento. Isso aí, tá bom, gente. Então vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já. Programa Uma Bandeira para o Futuro Programa Uma Bandeira para o Futuro do Projeto Cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do Movimento Espírita. Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às quatro horas da tarde e reprisado às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às vinte e três horas. Envie suas sugestões por e-mail Uma Bandeira para o Futuro arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Estamos de volta para darmos prosseguimento ao nosso programa entrevistando Carroberto Bueno Orador Espírita e Trabalhador no Centro Espírita Maria Angélica Ele continua nos falando sobre a importância da divulgação da doutrina espírita através das mídias Então, Carroberto você começou a ler um trecho da revista Espírita de Allan Kardec Então, continua aí para a gente continuar o assunto É, trazendo a ideia como o Fabiano lembrou da importância dos grupos que fossem menores mas tivessem mais consistência mais valor Ao mesmo tempo o Kardec diz que ele traz a sua ideia que a necessidade desses encontros é porque há felicidade entre os grupos por pensarem do mesmo modo pois que os espíritos se expressam independente das casas ou das sociedades Na verdade casas foi uma colocação minha ele fala da sociedade Eu quero lembrar lá naquela passagem do livro dos médicos a doutrina começa com a sua fundação com a data da primeira edição do livro dos espíritos 1857 e depois lá até 68 com a Gênese quando ele fecha o Pentateuco Vamos lembrar que isso é o acontecimento do espiritismo no planeta mas os espíritos estão nele desde sua formação né quando Jesus se incumbe de todo esse trabalho de toda essa engenharia de toda essa arquitetura há mais de 4,5 bilhões de anos os espíritos estão nos persecutando sondando e vindo experimentar o homem deixa de ter desagrega-se do símio para ser humanoide com 6 milhões de anos nossa inteligência começa a evoluir ora chegamos aos dias de hoje com uma evolução natural por que brigar por melhores formas como o Fabiano bem colocou ali ah só quero ficar estudando em casa aí não tem graça aí é aquela história eu vou galgar a vida subindo os degraus desde que seja uma escada rolante né a gente só sobe no primeiro e depois ela sente sozinha aí fica sem graça né aí não tem não tem mérito não tem esforço mas eu acho que o que precisa hoje até lembrando daquela questão 3, 4, 8 lá no livro dos médiuns onde fala da rivalidade entre a sociedade a gente tem que esquecer essa rivalidade quem tem a razão do que e o direito de ter a maior razão e entender que nós temos fatores que vão se agregando a própria rádio Rio de Janeiro você vai encontrá-la hoje de diversos programas ao vivo nas mídias visíveis através do Youtube do Facebook enfim de outros tantos meios que estão transmitindo a rádio passou a ser televisiva também e nós temos hoje essa possibilidade antigamente quem gravava o que? gravação é que o pessoal os mais jovens aqui não estão lembrados antigamente tudo era feito ao vivo e a cor porque não tinha modelo de gravação hoje uma bandeira para o futuro consegue gravar seus programas e ter um conjunto um acervo extraordinário para apresentar muito mais à frente com garantias de tempo de conteúdo de qualidade e tudo mais então a gente precisa entender que essas mídias elas estão já incorporadas é que o o nosso DNA de ateísmo impede então vamos gente pensar quantas pessoas eu fiz uma participação no CEAC em Terezópolis que eu estava remotamente fazendo a palestra da minha casa mas vendo e sendo transmitido por um telão no salão presencial e vendo a plateia olha que coisa extraordinária então meios e formas na outra semana eu estava assistindo a uma palestra presencial ou seja todos ali reunidos fazendo mas com uma dinâmica de transmissão isso tem acontecido eu acho que o fator importante é nós pegarmos o que há de melhor discutirmos positivamente sem rivalidade sem afetações me permitam a reflexão partindo exclusivamente de mim falamos muito em não termos milindres nem orgulho nem vaidade mas isso é bonito no texto quando se trata de se colocar na prática como o Fabiano falou não é só o estudo e o conhecimento é a prática caridade em ação a gente está ainda muito longe precisa lembrar Emmanuel precisamos repetir muito antes de sermos realmente espontâneos na nossa prática e acho que isso está aí o presencial a dinâmica do virtual e a possibilidade da transmissão nesse momento infelizmente falo com vocês distanciado adoro estar aí no estúdio com vocês adoro essa dinâmica do estúdio da rádio todo esse movimento a mesa redonda os microfones a equipe de produção ali atenta fazendo tudo mas estou transmitindo por telefone olha é um formato novo que nós aderimos para poder não permitir a perda da transmissão das nossas ideias e da qualidade das reflexões que estamos recebendo então e aí vocês Minera então quando eu falei do equilíbrio na realidade é o seguinte porque você vê a própria rádio a rádio ela vai difundindo a doutrina espírita através de várias maneiras agora antigamente era só mesmo aí vamos escutar pelo radinho está tudo certo mas o equilíbrio que eu até citei é no sentido de que por exemplo a evolução de tudo tem acontecido a tecnologia está bem avançada e cada vez vai avançar mais mas também tem muitas pessoas que não acompanharam ainda toda essa tecnologia e por exemplo na própria rádio tem muita gente que gosta de escutar pelo rádio mesmo não quer nem olhar pela internet ver nada ela quer escutar não é verdade a mesma coisa é a pessoa que por exemplo vai na casa espírita ela quer ali naquele momento ela acredita que naquele momento ela estando ali ela está com certeza sendo amparada sendo cuidada da melhor maneira até do que se ela tivesse por exemplo um atendimento fraterno pelo telefone pelo computador que seja até porque nós tivemos que fazer muito isso durante a pandemia mas muita gente desistiu até do atendimento fraterno porque queria ser pessoalmente tete a tete com aquele que estava ali atendendo então cada um não é cada um vê a sua necessidade a maneira como vai agir então por isso a importância da mídia seja ela da maneira que vem mas que possa atender cada um da sua necessidade na realidade então como você colocou aí é muito legal poxa dar uma palestra por exemplo para mil pessoas e você tendo esse contato virtual também muito legal mas muito também muita gente gostaria que tivesse ali o cara ali na frente dele ele escutar ver aquela pessoa ali então é isso aí então eu acho que é isso é o equilíbrio a gente deve aproveitar todas as ferramentas e o que é mais importante é divulgar a doutrina acabou seja da maneira que for eu acho que é por aí isso o Chico falava muito que a gente tem que divulgar 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 então que a gente possa aproveitar mesmo e não deixar levar por esse lado como houve aí o comentário do Fabiano e a Suílio também falou quer dizer acabar a gente se acomodando porque eu estou ali na 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 não é isso é que não pode acontecer antigamente a gente é conseguia assim realizar um encontro né a conhecer o namoro aquela coisa toda tão mais light hoje em dia a gente vai pela internet pra conhecer o namorado vê se pode tudo ficou muito fácil e ao mesmo tempo não é tão romântico tão legal né são modelos são modelos claro digo vamos olhar uma coisa fala o telefone o telefone fixo vamos permitir até pouco tempo atrás era uma alternativa de comunicação né quando a gente passou a ter o telefone fixo sem fio em casa com uma secretária eletrônica aquilo foi um avanço extraordinário né quem ligasse pra nós se tivéssemos uma secretária a gente não podia dizer que não sabia do assunto porque pulando não tinha ligado bom o CVV vem socorrendo milhares de pessoas ano a ano através do telefone as pessoas com narrativas com sensações de infelizmente suicidas ideações suicidas ou de pouca expectativa de pouca esperança na vida tem encontrado no CVV e ele agora é dinâmico passou a ser um único número pra ser divulgado e funciona em todo o Brasil pra atender essas pessoas de uma maneira mais antiga ele tá falando de um telefone pode ser um telefone de celular pode ser um telefone fixo pode ser um através de uma linha convencional de um WhatsApp mas é um formato e não deixa não tá presencial seria extraordinário se você pudesse afetuosamente receber aquele irmão fosse a denominação que ele tivesse religiosa fosse a crença que ele tivesse e antes de mais anos tivéssemos a crença daquilo que eu considero um dos maiores passes e uma das maiores transmissões fluídicas que é o abraço de acolhimento um abraço fraterno aquele que colhe recolhe que aconchega aquele que tá sofrido aquele que tá doído aquele que tá desesperançoso mas nós não podemos esquecer que hoje com essas novas novas medidas novas dinâmicas da ciência que nos trazem todas essas possibilidades elas devem ser empreendidas para o melhor do homem do ser humano do homem homem mulher família enfim de todo o conjunto pra empreender o melhor né nós tivemos uma possibilidade aqui de fazer durante a pandemia não reunimos a minha filha teve um momento de audiência e fizemos o evangelho no lar com o smartphone dela ligado e ela participando que não estava né então foi um momento da gente estar fazendo as coisas e fazendo o possível nem sempre o que a gente gostaria mas o possível e é claro somos sociais volto lá na questão do livro dos espíritos né da necessidade da vida social onde Kardec questionando na questão 766 a resposta dos espíritos é Deus nos deu a palavra e todas as outras faculdades para a vida de relação o insulamento que é uma questão que vem logo lá na frente é um desperdício do tempo de valores de energia de conhecimento e tudo agora equilíbrio né agora quem vai trazer o equilíbrio acho que é o bom senso de cada um a renúncia um pouquinho de renúncia é importante o Fabiano parece que iria falar alguma coisa eu estava querendo jogar uma batata quente ai meu Deus então segura que eu não quero nenhuma e acho que a minha ligação vai cair bem é o seguinte você abordou a questão de uma reunião familiar através usando a tecnologia para conseguir olhar sua filha uma tecnologia ela não é excludente do presencial porque no presencial você tem o cheiro da pessoa seus filhos seus netos seus sobrinhos sua mãe seu pai você não quer só olhar você quer cheirar você quer abraçar você quer tocar então elas não são excludentes ela é uma ferramenta útil toda ferramenta pode ser bem utilizada ou mal utilizada mas a batata quente é o seguinte nós observamos algumas alguns grupos né que faziam reuniões mediúnicas à distância reuniões mediúnicas à distância reuniões mediúnicas conforme Allan Kardec explica lá naquela no artigo sobre a solita senhorita Júlia um caso de possessão é é educação moral dos desencarnados onde precisa ter uma ascendência moral sobre o espírito que está sendo educado moralmente né então queria jogar essa batata quente para você e aí reunião mediúna qual a sua visão sobre a reunião de chamada reunião de obsessão que seria uma reunião de educação moral dos espíritos por via youtube por exemplo olha a batata quente o Canopé antes de você responder eu gostaria de completar aqui a ideia do Fabiano é que tudo deve ser muito além do equilíbrio né está lá no livro dos médiuns também que tudo deve ter um bom uso depende do uso da ferramenta cada um de nós precisa ter o bom senso precisa saber o valor do trabalho para poder usar até a ferramenta adequada vai ser evolução essa essa pergunta do Fabiano ela é muito importante porque acredito que aquele que pratica deve saber o que está fazendo agora se é certo ou não a gente precisa seguir o que Kardec nos ensinou não é isso? eu vou batata quentíssima e fazer um cuidado aqui no ar assim a gente fica mas eu vou buscar lá no livro dos mestres lá no capítulo das evocações na questão 282 que é uma questão que como a seguinte também vai se desprendendo em vários itens e aí você vai chegar ali no item quinto e vai estar assim como podem os espíritos estou lendo não estou falando de memória seria um absurdo eu estou lendo eu corri aqui para buscar bíblia em algum lugar essa resposta está no livro dos médios conforme foi evoluindo a pergunta eu falei me ajuda aqui os espíritos trazendo uma uma indicação como podem lá no item quinto o sub-item quinto da questão 282 do livro das evocações no livro dos médios fala assim como podem os espíritos dispersos pelo espaço ou pelos diferentes mundos ouvir as evocações que lhe são dirigidas de todos os pontos do universo a resposta é bastante longa porque ela na verdade ela até se desdobra no sub-item que seria o A mas de modo geral fica valendo a moralidade do processo e de tudo eu volto assim a falar sobre uma convicção minha não é absolutamente uma verdade não é absolutamente um ponto a não ser criticado pelo contrário está aberto a crítica haviam espíritos antes da doutrina espírita éramos assistidos por todos as maneiras que por exemplo xamã e pajé e outros traziam gruidas traziam essas informações eram outros modelos mas os espíritos sempre se faziam presentes as transmissões eletrônicas elas trazem um resultado daquilo que já foi produzido no mundo invisível nós aqui na terra como o próprio André Luiz durante suas obras vai nos trazendo com a pena de Chico Xavier que somos um mero reflexo de uma sombra pálida ainda de tudo aquilo que são as invenções todo o desenvolvimento que já está que já transcorre no plano errático nós somos uma pálida reação disso eu não saberia te dizer se tem valor ou não mas eu saberia afirmar que os espíritos não perdem qualquer oportunidade de socorro auxílio e amparo à humanidade seja no pequeno grupo espírita seja em todos aqueles que crentes ou não nesse mestre maior no doce rabi Jesus possam eles interferir positivamente para todos nós claro que nós temos modelos que foram desenvolvidos e claro que nós temos possibilidades a terem estudadas e avaliadas para frente então a minha resposta é para essa possível batata a ciência é plena evolução e os espíritos é que vão com o concurso dos nossos questionamentos do nosso retorno as casas espíritas das nossas reuniões saber melhor nos orientar desse aproveitamento certamente ouvindo a espiritualidade esses mentores todos aqueles que se agregam dentro das sociedades espíritas para nos trazer evolução é que vão saber realmente e efetivamente como nos valer desses meios mais modernos esses meios atuais na verdade moderno era quando pensávamos neles quando passamos a utilizá-los eles se tornaram atuais e como fazer uso da melhor forma possível inclusive nesses encontros tão necessários com a intuição e com a ação direta dos espíritos fica aí a minha a minha reflexão sobre o que foi colocado e aproveitando falando aí de tanto trabalho bacana que aconteceu durante essa pandemia e após pandemia vamos falar um pouquinho do bate-papo espírita que você realiza com o Henrique Miranda fala um pouquinho para a gente sobre isso ah esse é um programa vou poder fazer uso da mídia aqui fazer essa propaganda olha eu até deixo eu até deixo vamos lá aproveita vamos lá então já estão convidados de antemão isso é papo de espírita isso foi um programa ele nasce na verdade apoiado lá pela pelo Henrique Miranda com a casa espírita dele Pedro II Sociedade a gremiação espírita Pedro II e num momento em que um dos companheiros muito querido dele tomado pela Covid eles resolvem fazer um grupo de orações e desse grupo de orações foi evoluindo esse contato através desse e-mail o Youtube fazendo essas reuniões para que as pessoas pudessem mediar da melhor forma a expressão das suas vontades e orações em prol daquele irmão que estava internado por conta do Covid quando ele saiu do Covid ficou aquele grupo que já tinha se interado através desse e-mail de comunicação que era o Youtube e aí surgiu o programa isso é papo de espírita está aí no Youtube todo mundo pode procurar só clicar lá vão ter vários momentos o Henrique desenvolveu esse programa estava levando junto com a apresentação do nosso querido Fábio Nunes e depois o Fábio por questões profissionais teve que se ausentar e ele me chamou para uma entrevista porque é um programa de entrevista e eu acabei ficando com o grupo estou lá auxiliando o Henrique que tem levado belíssimamente que é um programa despretentioso ele quebra um pouco essa cadeia de certas formalidades que nós temos dentro das nossas sociedades espíritas e dos nossos encontros e torna algo mais leve é um programa onde todos todas as denominações espíritas tem a possibilidade de fazer as suas reflexões inclusive o tema que você lança agora vocês habilmente lançaram vocês chamaram aí para conversa de diversas mídias e tudo mais vai ser motivo de várias entrevistas no programa Isso é Papo de Espírito nós vamos chamar vários representantes de várias casas inclusive gostaria de aproveitar estar no ar e já chamar o Fabián você e a Sueli Fátima e Sueli para participarem também individual ou coletivamente lá para a gente fazer essa reflexão acho que é importante colocar e deixar registrado que não existe uma ideia única absoluta e certa essa é a proposta do programa Isso é Papo de Espírito ela quebra o paradigma das paredes das casas espíritas e deixa o telhado da caridade e da amplitude do acolhimento que é para que todos tenham expressões claro dentro do vínculo da doutrina mas podendo ter sua livre expressão de interpretação esse é o programa Isso é Papo de Espírito e quem quer aproveitar e assistir esse programa faz o que? Isso é simples está lá no Youtube toda quarta-feira às 18h30 entramos pode colocar lá Isso é Papo de Espírita e põe lá a seguir já vai estar sendo avisado vai entrar no Youtube e vai participar desse grupo claro o convidado aqueles que nós convidamos tem a sua livre expressão em cena os demais estão acompanhando via chat colocando suas questões seus pareceres suas observações e até perguntas sobre aquilo que já está sendo desenvolvido na temática do programa o programa também tem uma organização nós pensamos assim tipo 10 12 até 15 minutos antes do programa para fazer a pauta é assim que ele é criado ele vem despretensioso ele não tem um formato fechado que as ideias já estão pré-concebidas não de acordo com o fluxo e daquele entrevistado que tem uma narrativa a ser apresentada uma narrativa positiva a ser apresentada ele o programa se desenvolve é um programa de 30 minutos é bem rapidinho porque a gente tem que lembrar uma outra coisa que surgiu aí que o Fabiano acho que vai concordar comigo a mídia também a mídia alternativa os meios virtuais ficaram um pouco de expressão excessiva é verdade uma hora e meia duas horas ninguém aguenta ficar na frente você passou a trabalhar através do computador se comunicar com a família através do computador se comunicar socialmente através do computador e aí vem um encontro de duas horas cara 30, 40 minutos é cansativo ao meu ver e aí meu querido então agora nós chegamos ao final do nosso programa foi tão rapidinho tinha tanta coisa para conversar ainda não é verdade? mas deixa para uma próxima então as suas despedidas muito obrigado por ter comparecido ao nosso pequeno cantinho aqui da Rádio de Janeiro vamos lá quais as suas despedidas rapidinho bom minha despedida é um agradecimento por poder usar dessa mídia extraordinária que ainda está presente e vai estar presente por um longo tempo não é uma invenção que veio para passar a televisão já tentou e não conseguiu a Rádio Rio de Janeiro tem sua expressão através das ondas tem a sua expressão através do meio de comunicação e nas adaptações e transformações que está fazendo por isso nosso agradecimento na oportunidade da expressão da reflexão agradecendo sempre a Jesus e a todo esse plano espiritual que nos intui para que possamos continuar a servir a tarefa da divulgação da doutrina espírita por todos os canais que se apresentem por todos os meios de forma que sejam produtivos amigos e verdadeiramente possíveis para cada um daqueles que nos cruzem o caminho ou que nos venham escutar é isso ok obrigado e este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às quatro horas da tarde reprisado às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às vinte e três horas nosso programa é gravado mas as suas observações podem ser enviadas para o e-mail uma bandeira para o futuro arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br e também pelo site www.radioridejaneiro.digital e assim assistir a todos os programas da emissora da fraternidade acrescenta irmão José a encarnação é gasta em praticamente se atender às exigências conjunturais de uma existência fictícia sim porque o homem ambiciona o que lhe é impossível reter não conseguindo reparar que aos poucos a própria vida se lhes vai a luta em favor do desapego é uma luta de titãs conclui irmão José a diferença entre o espírito e as coisas que o rodeiam é que as coisas mudam de forma extrínseca e o espírito intrinsecamente sob este aspecto sem romper com o convencional o espírito não progride e quase sempre os que ousam fazê-lo são rotulados desajustados pelos demais se recaíste no erro não desista de ti procura ser mais forte ninguém se renova intimamente sem sedimentar convicções assim sendo junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro a rádio Rio de Janeiro apresentou uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino Música 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 Tchau, tchau.